Ramo batido, o vento, com folhas, flores e ninho, no jardim à tua espera. Dona dos meus pensamentos, sou escravo dos teus carinhos, és a minha primavera. Dona dos meus pensamentos, sou escravo dos teus carinhos, és a minha primavera. Quando não vens, fico triste. Qualquer coisa me atormenta. Sente-te soltar-me feliz. É nos teus lábios que assiste a saída que me alimenta. Tu és a minha reina. Nos teus lábios que assiste a saída que me alimenta. Tu és a minha reina. Que folhas, flores e nas lua. Quando tenho as mãos nas tuas, não há ventos, nem porcela. Quero lá saber do mundo, se no teu olhar profundo há milhão. de coisas verdes. Quero lá saber do mundo, se no teu olhar profundo há milhões de coisas verdes. Tu és o que tanto, tus rec GAÇAS à saída. Obrigada.